Então, você que quer assistir a degustação do saudade, que é um grignolino, cadê o Hernanes? Hernanes, grignolino, assim como a braqueta, é uma uva pouco conhecida dos brasileiros, mas muito conhecida na Itália, principalmente no Piemonte, que é de onde ele vem, né? Qual que foi a sua ideia em produzir esse vinho? Assim, como eu tinha te falado, quando eu estava procurando uma casa, eu procurava uma casa numa vinícola, e aí, quando eu encontrei a casa, já tinha as parreiras, as cepas, essas três cepas, o braqueta, o grignolino e a barbeira. E confesso também que, no momento, a barbeira eu já conhecia, já só vem inteirar a barbeira, mas do violino também não era algo que eu conhecia. E aí, comecei a degustar alguns vinhos, para entender se quando eu fosse produzir o... fazer a minha produção própria, eu iria produzir todas as uvas, só o barbeira, mas sim e tal. Então, como eu gostei, é diferente, né? Ela representa muito bem o território, porque o Piemonte, né? O Nebbiolo, eu acho que é a principal... Acho que o Piemonte é o marcante do Tanino, né? O Grignolino também, ele é um... Eu acho que está no meio ali, entre o Pinot Noir e o Nebbiolo, porque tem um pouco do Tanino da Nebbiolo, mas tem a cor e a leveza do Pinot Noir, né? E também tem uma sapiedidade, uma sapiedidade, como é que fala? Em italiano, sapiedidade, uma... É quase salgado, né? Eu acho interessante essa característica que tem a uva. Mineralidade. Isso, tem... É bem mineral e... Eu acho que fica um equilíbrio também muito bacana. É... Não é nem tão forte como o Nebbiolo, né? Na questão do Tanino. Nem é tão leve como o Pinot Noir. Tem esse equilíbrio aí. E como eu falei, hoje no almoço eu estava degustando a garrafa 2016. É um rio também que é para ser tomado jovem, mas ainda está inteiraço e... É... No nariz também tem um buquê muito bacana de... É... De frutas vermelhas. É... Especiarias, né? É... Mas na boca tem um caráter, né? Ele tem um caráter. Eu acho que ele também é bem bacana. Sim. É um vinho bem especial. A cor dele é linda. É uma cor... É... Eu não sei se ele está com quatro anos. Mas não sei se houve uma mudança de cor nele desses quatro anos. Mas ele tem aquele... Amadeirado claro. Castanhado. E... No nariz... Ele tem um aspecto de um Pinot mesmo. Você tem razão. Ele tem frutas, especiarias... Eu sinto umas flores aqui. É... Eu gosto, assim... É... Quando... Ele apresenta no nariz um buquê complexo, assim... De frutas... De frutas... De frutas... E de flores... E na boca... Não é tão frutado como aparenta ser. Eu achei essa contraste... É... Bem bacana. Então... Eu estava... É... Desse... Eu acho que esse é o vinho que eu mais tomo. É... Apesar de eu ter falado que... Eu pareci o barra de beira. Mas ele é o vinho que eu mais tomo. Porque... No almoço... Quase sempre... Foi o livro, né? Porque tem um leve. Tem 13% só de álcool. E... As características que eu descrevi... É o vinho... O vinho do dia a dia. Vamos dizer assim. Exatamente. Tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar... É um vinho fácil de beber. Fácil de harmonizar. Ele vai bem com massas leves. Vai bem com carnes leves. Não gordurosas. Vai bem para o dia a dia. Porque a gente come no trivial do dia a dia. Ele não tem uma graduação alcoólica elevada. Como os 14,5 e 15 do Efraim e do outro Barber. Então, é um vinho para você tomar aí sem perceber. Só precisa tomar cuidado se for uma, duas garrafas na hora de levantar, né? Mas maravilhoso. Muito bom. Muito equilibrado o vinho. Muito gostoso. Você olha... A característica dessa casta é ter essa cor mesmo não muito intensa, né? Você passa o dedo, você vê bem o dedo do outro lado. Porém, na hora que você põe na boca, ele se demonstra um vinho com corpo, com peso de língua. É verdade. É verdade. É um vinho que tem uma complexidade, né? Ele não... Você olha assim e engana. Mas ele tem complexidade. Como você falou. Porque a característica da uva, né? Como eu falei no começo, é ter esse termino e essa mineralidade elevada, essa acidez elevada, né? Então, a gente fica apenas três dias em contato com a casca. Por isso, não adquire uma cor tão intensa que esse vermelho quase translúcido. E devido a isso. Porque se deixarmos em contato ali com a casca mais tempo, a acidez aumenta muito. O termino também fica exagerado e aí eu acho que o equilíbrio fica um pouco arruinado, né? pra ter esse equilíbrio bacana aí de fruta e acidez também eu acho que em três dias é o suficiente. E também até porque a uva grinholindo vem de grinholi, né? Porque tem muita semente, né? É uma uva pequena, mas com grande quantidade de sementes. Então, se realmente deixarmos ali o mosto por muitos dias, acaba adquirindo essa acidez elevada. Mais do que já é, porque já percebe que ele tem essa acidez marcante. É um vinho que vai... É um vinho fresco com acidez super boa, bom pra tomar refrescadinho no dia a dia com pratos... Do dia a dia com pratos leves. É um vinho fácil de beber, delicioso e de uma super honestidade, super, super bem feito. É, você acertou bem. É um vinho que ele vai agradar bastante as pessoas. O tanino é presente por ele estar bem colocado, suave. A mineralidade que você falou, eu fui no terceiro gole, acho que eu tinha tomado outro vinho antes, aí eu percebi ela bem, tipo de uma salinidade, um pouquinho de salzinha, muito gostoso. Então, eu gosto desse vinho. O italiano é só piritar e salinidade. Isso mesmo. Nossa, delicioso. Muito bom. Olha, se vocês puderem experimentar esse vinho, saudade da uva Grinolini, da Cadeu Profeta, tá aí embaixo o site deles mesmo que você pode adquirir o vinho. Então, saúde, Fernandes. Opa, saúde. 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 É, tu falaste de uma coisa, né? Do tanino e no começo também sobre as castas. São castas bem típicas do Piamonte, autóctonas. E por isso também que eu gostei do resultado dos vinhos. Porque às vezes você pega um Piamontês, que vai produzir o vinho, por ele ser da região, ele tende a exacerbar um pouco. A característica da uva, né? Então, por exemplo, eu fui num consórcio do Grinolino e tinha lá mais de... Por volta de 20 produtores, né? E eu experimentei todos eles. E eu achei, assim, característica do tanino, da salinidade, da acidez um pouco exacerbada. Porque o Piamontês, ele é assim. Ele gosta de... Não. Chegou aqui no Piamonte, tem que sentir o tanino, né? Eu penso assim. Eu acho que tem que estar em equilíbrio as coisas e por isso que fiquei bem contente com o resultado do vinho. Realmente. Porque você tem a característica da casta, da região, do terroir do Piamonte, Mas tem também, principalmente, né? Aquilo que o enólogo, que o produtor, quer inserir de característica no vinho. E você conseguiu colocar uma característica sua, da cada profeta. É super equilibrado, acidez, álcool e tanino no vinho para o dia a dia. E aquilo que a gente costumava dizer, que nós estávamos dizendo no começo da live, que você interfere, que você opina para ter uma característica que tem a sua cara, né, Hernandes? É verdade, verdade. Muito legal. Essa era a minha filosofia, né? Ter um produto que eu desfrutasse para poder, depois, oferecer uma experiência similar para as pessoas.